Dicas para deixar de procrastinar e ser mais disciplinado. Monta uma agenda, Adriano. Escreve no papel o horário do dia que você tem que fazer o que você tem que fazer. Isso vai ajudar você a diminuir esse estímulo. Procrastinação está muito relacionada à ansiedade, tá? Fica longe do telefone.